A Carandá é uma escola em que a autoria é algo que perpassa a realidade do conjunto. Na medida em que a gente tem uma escola que se preocupa em construir um currículo que é autoral, então a gente também vai, de alguma maneira, fazer com que isso chegue nos estudantes. Eles também são autores do seu processo na construção da autonomia, de como se apropriar dos procedimentos de estudo, da postura de estudante. Então tudo isso vai construindo um arcabouço, um cabedal de recursos e de estratégias que a gente vai utilizando com os estudantes para que eles possam ser cada vez mais autônomos e autores também do próprio percurso e daquilo que eles produzem. Quando chega lá no final do ensino médio, esse processo é coroado lindamente pela monografia, que eu acho que é o que tem de mais bonito nesse modelo que a gente acredita tanto, de investir tanto nesse modelo autoral. Então escrevem lá 50, 60 páginas sobre um tema, lendo sobre autores dos mais variados. Só que isso só é possível lá na virada do segundo ano para o terceiro ano, porque veio de um longo processo que começa na educação infantil, que ganha muito fôlego no Fundamental 2 e que continua sendo alvo de muito investimento durante o ensino médio nas mais diferentes frentes, nos cursos regulares, nos cursos que são oferecidos como eletivas, itinerários formativos, enfim. Tudo isso está contemplado no projeto. Então é de se esperar que os alunos também se apropriem desses processos e se tornem bastante autônomos no sentido de produzirem seus caminhos de forma autoral e bons textos, boas monografias. A gente tem muito orgulho de como esse processo é coroado lá no final do ensino médio. Mas insisto, só é possível porque existe um longo percurso em que tudo isso é alvo de um grande investimento, de uma grande intencionalidade do corpo de professores. Eu acho que o nosso aluno que sai do Fundamental 2 é um aluno, antes de tudo, muito atento às coisas do mundo. São alunos que têm um repertório intelectual e cultural muito robusto, são capazes de fazer leituras sofisticadas do mundo. São alunos que já chegam ali nessa passagem para o ensino médio com uma capacidade de olhar e entender as iniquidades e as complexidades do mundo de uma maneira muito verdadeira. O nosso rigor se mede pela qualidade de um projeto que é feito a muitas mãos e com muita excelência. Então, eu acho que a força do projeto, que é o que imprime o rigor, tem a ver com os desafios que vão sendo colocados. Então, vamos fazer sim a leitura de um texto complexo. Sétimo ano lendo Darcy Ribeiro. Ah, não, não é possível. Como é que eles vão se apropriar daquilo? É alguma coisa que a gente pode planejar. Pensar ali em construir glossário, entender que você não pode passar de um determinado trecho da leitura sem ter entendido uma palavra, porque aquilo pode prejudicar o entendimento do todo. Então, esses mecanismos vão contribuindo para um processo de ensino e aprendizagem que é muito potente e que favorece a formação de alunos muito antenados, muito sagazes, autônomos nesse sentido. Então, acho que o nosso aluno, quando ele chega nesse final de Fundamental 2, já tem um repertório muito grande e um interesse genuíno pelo conhecimento que vai fazer com que isso prossiga com ele por toda a vida escolar que ainda falta na educação básica e depois, ao longo da carreira acadêmica, da vida profissional. Tchau! Tchau!